Tá piscando, tá piscando, tá gravando. Fala minha galera do canal Motoboy do Corre. Fé em Deus, minha família. Se você não é inscrito no canal, galera, já se inscreve aí, já deixa aquele like pra fortalecer o amigo aqui, que o bagulho é tudo nosso, família. Vamos que vamos pra mais um videozão aí. E no vídeo de hoje, mano, o trânsito tá meio pesado aqui, Avenida Brasil, sentido centro da cidade. Aqui eu tô na altura aqui do bairro de Guadalupe, né minha família? Vamos que vamos aí. E no vídeo de hoje eu vou tá falando pra vocês aí a respeito desse microfonezinho aqui que eu comprei e instalei na minha GoPro Aero 4 Silver. Né, mano? Aquela que tem o visorzinho atrás. Mas, enfim... Enfim, eu gravava aí com o celular, né mano, no vídeo anterior aí do canal aí, tem eu passando a visão como que eu fazia o áudio. E hoje, mano, eu tô trazendo o vídeo aí, fazendo o áudio com o meu microfone que eu encomendei, né mano? Comprei pelo OLX, na verdade foi pelo Mercado Livre, mas eu encontrei ele na OLX, certo? E, mano, o bagulho vale a pena, né mano? Como vocês tão vendo aí, o bagulho fica mais profissional. Não é de boa qualidade, porém dá pra fazer uns vídeos bacana. Melhorou bastante a qualidade do áudio. Os amigos aí que assistiram o vídeo e conversaram comigo, falaram que o áudio tá maneiro, entendeu? Que eu mandei pro zap aí pra alguns amigos. Meu Deus, que isso? Tá cego? Tá no celular? Pô, tá de brincadeira? Pra vocês verem, né família? No celular, sai trocando de faixa. Não sei se aí na câmera pegou, mas, pô, é terrível. Temos que ter atividade, né mano? Então, até voltando aqui o assunto aqui contra o... Perdi até um pouco o raciocínio, né? Fica meio... O microfone, mano, eu comprei ele tipo num domingo, tá ligado? Na terça-feira, já recebi. Aí tive que furar a case. Vou mostrar aí no vídeo a case furada, tá ligado? Vou tirar uma foto, vou fazer um trechinho de vídeo e vou mostrar a case furada. Furei a case bem simplesinho. Botei ele, ele é com entrada V3, saída Fêmea P2, né? No caso, a entrada por aqueles microfonezinhos de lapela. Você encontra em qualquer lugar barato. Eu já comprei tipo kit, tá ligado? Eu já comprei tipo kit. Já veio o adaptador, que na verdade eu só precisava do adaptador. Porque eu tenho até um microfone lá em casa, lá. Só não sei se presta. Só não sei se presta, né mano? Mas eu tô usando o deles. Eu tenho que até testar o meu pra ver se a qualidade vai ficar um pouco melhor com o meu. Mas é isso, é isso daí que vocês estão vendo. O bagulho é bom, mano. Pra quem tá começando agora, como eu, o importante é quem está te ouvindo e quem está te assistindo conseguir, né? Entender e se identificar com o que você tá passando, mano. Isso daí é o mais importante. No canal, mano, esse canal aí eu fiz mesmo porque... Pra dar dica, tá ligado? A minha finalidade é de dar dica. Um pouco do conhecimento que eu tenho, tá ligado? Eu vou tentar tá passando pra vocês aí, família. E se vocês tiverem ideia aí, tá ligado? Pra mim fazer vídeo, pode fazer comentário aí que eu vou fazer vídeo. Entendeu? Se tiver que criticar, pode criticar. Que às vezes as críticas são boas. Que das críticas que a gente, né, consegue ver e melhorar. Mas é isso aí, mano. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de dar o like, tá ligado? E se inscreve no canal aí pra deixar aquela força. Fé em Deus, família. E se inscreve no canal.